Hoje é dia de corte. E aí galera da EconoIC, tudo certinho? Tá começando mais Economize, que é o momento do quê? De falar do seu bolso e hoje sobre cortes. A gente fala de corte daqui, corte dali, corta aqui, corta ali, corta o cafezinho, corta sei lá o quê, mas e aí? E aí? O que afinal eu e a Holanda cortei no meu orçamento pra ficar rica? Não, mentira, mas pra conseguir aí equilibrar minhas contas. Primeiro corte que eu fiz nos últimos anos, restaurante durante a semana. E eu não tô falando do restaurante à noite, pra sair com a família, esse também. Mas eu tô falando do restaurante pra almoçar. Eu sou assim conhecida por levar marmita no trabalho e é legal porque é uma empresa de finanças, né? É um aplicativo de finanças que até incentiva a galera a levar marmita. Tem uma cozinha super legal, enfim. É super comum as pessoas fazerem isso. Eu levo mais ou menos quatro vezes por semana marmita. Eu trabalho na região da Faria Lima, que é uma região cara, né? Pra comer. Então você gastaria ali 30, 40 reais. Se eu levo mais ou menos quatro vezes por semana marmita, eu tô economizando, vai chutando. 150 reais por semana, fácil. Agora, eu já disse. A minha empresa incentiva a galera a levar marmita. Mas e se a sua empresa não faz isso? É motivo pra você não levar? Não é motivo pra desculpa. Você tem que sim prestar atenção quando você tá gastando em bares, restaurantes, almoço. Porque isso consome uma parte grande da sua renda. E vou te falar por que que não é desculpa. Antes de trabalhar nessa empresa, eu tava em outra empresa. Eu já trabalhei em um lugar em que a cozinha, meu, era super escondida, super inacessível. Tipo, meio escura, meio estranha. E mesmo assim, a galera levava marmita. E posso falar, além de cortar gasto, você também vai cortar peso. Que você vai começar a comer melhor. Vai cortar ali a batata frita do quilo. Pode ter certeza. Vamos falar do segundo tipo de corte de gasto que eu fiz. Revistas, assinaturas de revistas. No passado recente, eu assinava duas revistas. Porque, enfim, né? Eu gosto de finanças, gosto de curiosidades. Mas na época que eu comecei a assinar essas revistas, eu tava na faculdade. Foi aquele... Sabe aquele pessoal aqui em São Paulo? É muito comum ter um pessoal que fica na porta da faculdade vendendo assinatura. Eu fui lá na empolgação e assinei. Não vi. Passou um ano. Passou dois anos e eu vi que, meu, eu lia muito pouco da revista. Porque eu tava ainda estudando. Então, óbvio, né? A minha leitura era muito direcionada pras coisas da faculdade. Mesmo depois que eu terminei de ler, eu acabei, meu, consumindo informação em outros sites, em outros lugares, e não só da revista. Enfim, tô falando que informação não vale a pena? Sou jornalista, né? Nem posso falar isso. Mas pra mim, que tava com pouco tempo, não valeu a pena. Cortei mesmo sem dó. Terceira coisa que eu cortei. Corte de cabelo faz muito tempo que eu não vou ao salão. Você acha que eu tô zoando, né? Pra você ter uma ideia, eu parei de cortar o cabelo no salão faz sete anos. Eu tava na faculdade ainda de economia. Pra te falar que eu não fui nenhuma vez no cabeleireiro, eu fui sim. Foi uma vez que eu tinha o cabelo muito comprido, queria cortar bem, curtir um corte meio radical assim, e eu resolvi fazer num lugar especializado. Por que eu parei de ir no salão? Pra economizar? Não foi necessariamente pra economizar, mas foi porque eu tinha muito pouco tempo. Eu fazia curso, eu tava estudando na faculdade de economia, que não é fácil. Eu já trabalhava igual gente grande, porque eu já era formada em jornalismo, já trabalhava igual uma idiota. Ou seja, não tinha tempo nenhum. Cara, eu falei, eu preciso cortar o cabelo. O que que eu faço? Comprei uma tesourinha ali numa loja que tinha perto da faculdade, que era especializada em coisas de beleza e tudo mais, e comecei a cortar. Até hoje tá sobrevivente. Agora cara, imagina quanta grana eu economizei nessa brincadeira. Ah, meu, 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 meu. Vamos supor aí, vai então, que é 50, 40 reais, nem sei. É esse o valor do preço? Faz muito tempo que eu não vou, gente. Comenta aí, é esse o preço mesmo? Eu corte? Vai, vou chutar aí 50 reais. 50 reais, cada vez que eu vou no salão, vai, que eu corte quatro vezes no ano, acho que tá ok, né? Quatro vezes no ano, são 200 reais. 200 reais vezes 7, 1.400 reais. E olha que, meu, ainda tô chutando baixo. Porque geralmente quando a mulher vai no cabeleireiro, aí já faz escova, já pinta, já faz tudo, vai lá gastar 500 reais. É, você acha que, você acha que ficar rica é fácil, meu filho? Quem deve tivesse ficado rico? Não fiquei, mas consegui economizar bastante. Quarta coisa que eu acabei de lembrar aqui, transporte. Quando eu trabalhava num lugar mais perto da minha casa, enfim, quer dizer, relativamente perto, né? Eu demorava meia hora de carro e de transporte público demorava 40, 50 minutos. Eu sempre ia de carro porque era mais confortável, era mais rápido, não sei o quê. Cara, cortei, cortei, gasolina tá cara. E não é só gasolina que você tem que pôr na conta, né? Manutenção do carro, né? Porque acaba gastando mais pneu, mais óleo, mais tudo. Cortei transporte, comecei a usar busão, metrô e ganhei o quê? Tempo. Eu já, meu, leio no metrô, corri de prova, ouço música. Cara, eu faço de tudo. Agora, se com todas essas dicas você ainda não conseguiu pensar em nada que você pode cortar no seu orçamento pra economizar, meu, vai catar coquinho. E cata de verdade, porque aí você economiza o quê, não quer? Em alimento, na fruta da feira. Putz, cara. Essa foi ruim, hein? Pelo amor de Deus. Agora, se você gostou das dicas de hoje, já dá um joinha no vídeo, dá aquele like, deixa um comentário. O cabeleireiro tá custando 1,50 reais por mês, gente? Não sei mais, perdi a noção da vida. Compartilha esse vídeo com o seu amigo que quer cortar gasto e não sabe por onde começar, tá enrolando. E, claro, já se inscreve no canal, por quê? Você não perde mais nenhum vídeo que a gente publicar aqui. E você já sabe, né? A Kika Konohiki o quê? Conhecimento é sempre uma saída.